Aqui os alemão não pisam mais Aqui os alemão não pisam mais O 31 que decretou 48 tá mó paz Aqui os alemão não pisam mais Aqui os alemão não pisam mais O 31 que decretou 48 tá mó paz Aqui tá mó paz, o clima gostosinho Na zona oeste é o 31 O alemão peida baixinho Aqui tá mó paz, o clima gostosinho Na zona oeste é o 31 E os alemão peida baixinho Peida bem, peida baixinho Peida bem, peida baixinho Taca, taca, bala, troca os pente Taca, bala, troca os pente A tropa avançada, coisinha mais pra frente A tropa do 31 é o terror da Vila Kennedy A tropa do 31 é o terror da Vila Kennedy Demora do estudo, Dendê É mó que cima, é mó que embaixo Taca, taca, bala, troca os pente Essa é a tropa do 31 100% PCP Forte abraço, empolgado Três forte, o LC Ratoeira e o vilão PDK tá pesadão Essa é a tropa do mano Tô à disposição Vai ficar peita baixinho Vai correr pra longe Vai ficar peita baixinho Vai correr pra longe Difícil de peitar A tropa do homem Difícil de peitar A tropa do homem A vica fez a baixinho Vai correr pra longe A vica fez a baixinho Vai correr pra longe Difícil de peitar A tropa do homem Difícil de peitar A tropa do homem Tropa do 31 na pista Vários alemão se esconde Tropa do mano na pista Vários alemão se esconde Difícil de peitar A tropa do homem, difícil de peitar A tropa do homem, essa é a tropa do 31, 100% TCP Tropa de Israel que bota a bala pra comer Tropa de Israel que bota a bala pra comer Aqui o bonde anda pesado, aqui é um pelo outro A tropa do mano aqui do 48, o perímetro montado Sabe que o blindado volta Sabe que o blindado volta Toma limoca, então toma limoca Bruto no 48, só filhote bom na troca Então toma limoca, então toma limoca A tropa de Israel é só filhote bom na troca O mano empolgado vai tacar de rajadão O LC e o PTK, também meu mano filão É só mocão, é só mocão O ratoeira vai tacar de rajadão Toma, é só mocão, acima dos alemão Meu mano, meu mano, o LC que vai tacar de rajadão É só mocão, acima dos alemão O mano 31 vai tacar de rajadão A VK estremece com papo dos de prisão A VK estremece com papo dos de prisão Essa é a tropa de Israel, o terror dos alemão É a tropa do 48, o terror dos alemão A tropa do mano vai avançar, né? Naquele pique Saudade dos cria e de todos os irmãos A tropa, a tropa do mano é a continuação O bonde é tacabala pronto pra trocar O lema do 31 é a paz no morrão Aqui na zona oeste o bonde é pé no chão Aqui não tem como os alemão pisar Impossível porra, para de palhaçada Brasil tá minada, o bonde tá cabal Bota a cara pra trocar Tropa do mano vai avançar Vai como? Vai cinturão, granada Tô ca ninja na cara Tô de colete e calça Uaca, 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 uaca de lá O G3, o G3 rajada Pinte aqui não falta Vai ser difícil segurar Tropa do mano vai avançar E a VK vai ter cera Rapidinho porra E a VK vai ter cera E a VK vai ter cera Rapidinho porra Vai correr pra onde? Para de peidar Vai correr pra onde? Para de peidar Tropa do mano é o terror da VK Vai correr pra onde? Para de peidar Cê vão correr pra onde? Para de peidar Breve, breve a gente tá aí E a VK vai ter cera Vai correr pra onde? Para de peidar Vai correr pra onde? Para de peidar Tropa do 31 É o terror da VK Breve, breve a gente tá aí E a VK vai ter cera Aquele pique porra